Tony Sacaninha, vem cantar, acabou a moleza meu filho, nós bota é pra lascar, esqueceu, viu, viu Gana de você, hein, quem bota é pra lascar tá aqui Eu sou o Tony, quem se quer saber vou te falar, quando eu entro na zoeira eu bota é pra lascar Eu sou o Sacaninha, quer saber vou te falar, quando eu entro na zoeira eu bota é pra lascar Eu boto é pra lascar, diz, bota é pra lascar Eu boto é pra lascar, eu boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, diz, bota é pra lascar Eu boto é pra lascar, eu boto é pra lascar O meu lambadão quero ver você dançar, quando eu entro na zoeira eu boto é pra lascar Abro meu paredão, eu boto pra você dançar Quando eu entro na zoeira, eu boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, mas eu boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, eu boto é pra lascar Bebo cachaça, bebo cerveja Subo na mesa e caio na mulequeira Bebo cachaça, bebo cerveja Falo besteira e me jogo na quebradeira Eu boto é pra lascar, nós boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, disse boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, eu boto é pra lascar Eu boto é pra lascar, eu boto é pra lascar Sacaninha, sacaninha Eu boto é pra lascar Bebo cachaça, bebo cerveja Subo na mesa e me jogo na quebradeira Bebo cachaça, bebo cerveja Falo besteira e me jogo na quebradeira Abro meu paredão, eu boto pra você dançar Quando eu entro na zoeira, eu boto é palascar Abro meu paredão, eu boto pra você dançar Quando eu entro na zoeira, eu boto é palascar Tá legal? E o bota é pra lascar E o bota é pra lascar Mas menino, é o lambadão da Rezemos É pra lascar que fala, né? E é como, mas menino O Tony Clay caiu na lambada E é como, mas menino